Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje nós viemos aqui pra falar de mais uma empresa aqui no mercado brasileiro que veio por baixo ali comendo pelas beiradas no mercado e agora já tá tendo um desempenho muito interessante, eu vou mostrar pra vocês todos os números que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo liga um sinal de alerta, exatamente, você que tá pretendendo comprar principalmente modelos dessa marca, você que já comprou, está passando por algumas coisas, fica nesse vídeo que você vai ver como que vai ser daqui pra frente quando desenrolar, principalmente agora com essa nova precificação que a gente vai discutir nesse vídeo também, ok? Então eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha dessa empresa, será que era o momento certo pra aumentar o preço, trocaram os pés pelas mãos, já adianto pra vocês que eles assistem os canais, tá bom? Não falo só do Garage Notícias, mas os canais, tá bom? Eles assistem tudo e veem os comentários e o feedback da galera, não pense que eles não veem, então o seu comentário é essencial, principalmente em vídeos como esse que você vai ver aqui agora, tá? E se você precisa de um seguro também, correto Santana, que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora! Muito bem, meus amigos, estamos aqui no site da Fenabrave agora, tá? Pra gente, pra mim mostrar pra vocês como que tá os números nesse momento, principalmente depois dessa alta de preço que nós passamos aqui, principalmente com essa empresa, tá? É uma empresa, a Shinerai, por exemplo, né? É a Shinerai que a gente tá falando, que é uma empresa que tinha tudo pra fazer muito estrago no mercado brasileiro, eu acho que daqui pra frente, até o final do ano, ela vai continuar vendendo, obviamente, porque ela tem ali seu espaço, principalmente no Norte e Nordeste, mas a precificação vai contribuir, tá? Pra que desacelere esse crescimento que ela vinha no mercado, beleza? Se a gente puxar aqui, ó, vocês estão vendo agora no mês de abril, abril agora de 2024, a gente pode ver que a Shinerai aqui, ó, em terceira, em terceiro lugar, tá vendo aqui, ó, vou tentar dar um zoom aqui pra vocês, em terceiro lugar, ela tinha 5.388 unidades emplacadas durante o mês inteiro, se vocês repararem, ela com apenas 5.000 unidades de moto, ela tinha uma parcela de 3,16% de mercado, isso no mês de abril, tá? Se a gente puxar agora aqui no mês, no mês de maio, que é o mês 5, a gente pode ver que ela subiu um pouco, né, de 5.300, né, deixa eu ver aqui, 5.388, 5.400 unidades, ela já subiu pra 5.952 unidades, foi mais ou menos nessa época, ou um pouco antes, que teve aquela promessa, né, de não sei quantos modelos pra chegar no Brasil, que era a moto custom, era a moto trail, era a moto de tudo quanto é tipo, aí depois teve o lançamento da Free, teve o lançamento da Urban, foram motos que, né, potencializaram ainda mais o alcance da Shinerai aqui no Brasil, mas isso com o tempo foi contribuindo pra que crescessem nos emplacamentos, aqui já pode ver 5.952 unidades, a gente já pode ver que no mês de junho, olha só como que no mês de junho já subiu, olha o gap, meus amigos, vocês estão percebendo, né, estão percebendo que ela tá subindo de degrau por degrau todo mês, ela tá comendo pelas beiradas e tá subindo, olha a Shinerai no mês de junho, 6.840 unidades, se a gente puxar aqui o mês anterior, ela basicamente emplacou mil unidades de motos a mais, isso muito é decorrente também da Shinerai SH-175, sabe aquela trail que vira e mexe, trago o vídeo pra vocês falando que ela tava estourando em emplacamentos, que tava vendendo mesmo, e é uma moto que tava vendendo muito, tava com preço muito interessante, né, antes desse aumento que teve, tá, inclusive essa semana eu tô vou trazer um vídeo sobre essa moto, beleza, mas depois desse aumento que não só a Shinerai SH-I teve aqui no mercado brasileiro, também outros modelos como a Urban, mas no mês de junho a SH-I foi a principal responsável para que fizesse a Shinerai subir ali quase 1% de emplacamento no montante geral, tá, se a gente vir pra junho agora, junho ou julho, deixa eu ver, é junho, né, junho, se a gente vir pra julho, olha só, ela aumentou mesmo assim os emplacamentos, 7.257 unidades emplacadas, totalizando 4,64%, mas chama muita atenção também a Motu, né, meus amigos, a Motu, ela saiu lá de baixo também, emplacando 2.000 pra 6.800 unidades de motos, agora que a Motu, ela tá vendendo as suas motos também, não só alugando, né, então tá contribuindo pra ela ganhar cada vez mais mercado, em julho também outras marcas cresceram também principalmente em porcentagem de mercado, antes a gente vinha até na quarta colocada ali no mercado brasileiro com 1%, abaixo da quarta ali, quinta em diante era abaixo de 1%, agora a gente já vê as outras marcas ali fazendo, né, fazendo o dever de casa e todos ali na margem de 1%, até na sétima colocada, a gente pode colocar aqui também até na nona colocada, né, que é a Veloz, meus amigos, olha, a Veloz é uma marca que no Brasil que só tem uma scooter pra vender, e ela tá em nono lugar, tá na frente da Bajaj por enquanto, Bajaj é outra também que tá vindo comendo pelos cantos, vou trazer um vídeo também falando a respeito, mas é recorde atrás de recorde aqui no mercado brasileiro. Porém, o que eu queria dizer pra vocês, tá, a Shinerai, por mais que ela esteja com números muito bons, né, de emplacamentos, ela veio numa crescente muito boa de popularidade, graças aos preços mais baixos que os seus modelos tinham aqui no Brasil, né, na verdade, os modelos da Shinerai, né, tem essa fama, tem essa fama de ser menos duráveis, né, não sou eu que falo isso, é todos os consumidores que falam, né, tem uma certa, eles têm um certo preconceito com a marca, e não é pra menos, né, tem muitas marcas que já chegaram no Brasil, deixaram modelos aqui e foram embora, mas, no caso da Shinerai, ela já tá aqui há anos, e ela é muito forte no norte e no nordeste do país. Porém, meus amigos, eu já vou adiantar pra vocês, eu, ó, essa aqui é uma previsão minha, eu prevejo uma queda nos emplacamentos da Shinerai daqui pra frente, posso estar errado, beleza? Por que que eu vejo uma queda? Porque a gente já pode ver que a Urban, olha só o preço que tá a Urban na loja, tá, 0KM, a gente já pode achar, e teve algumas pessoas com problemas de fornecimento de peças, então, é muito, é por isso que eu falo pra vocês, quando você vê vídeos de lançamento, ah, vai chegar Moto Tal, ah, vai vir Moto Tal, tem que ter cuidado com as expectativas, tem que ter cuidado, porque pra cada modelo que eles trazem, eles tem que ter uma, uma, um suprimento de peças muito grande, e é o caso da Shinerai com algumas pessoas que não tinham nem sequer um filtro de óleo pra colocar na moto, só pra vocês terem uma ideia, tá? E aqui, como vocês podem ver, a Shinerai de R$16.200,00, que ela foi lançada no Brasil, agora você acha a Shinerai por R$23.000,00, tá, meus amigos? R$23.000,00, mas tem um detalhe nisso aqui também, se a gente analisar, não tem muitas urban na WebMotors, né, os caras não estão colocando muito, o que será, né, o que será? Porque a WebMotors, pra quem não sabe, ela é um termômetro também, ela serve pra ver o preço, obviamente, mas a gente consegue ver como que está a precificação, né, é o termômetro, então muitos lojistas já não estão nem indo mais pra WebMotors, pode ser uma estratégia da própria empresa? Pode ser, não tô falando que não seja, mas eu acho muito difícil, isso aí é mais o interesse do lojista mesmo, colocar na WebMotors, então a gente pode ver que a Shinerai teve uma explosão muito grande em crescimento de mercado, mas agora com essa precificação vai fazer muita gente, muita gente mesmo, pisar no freio e pensar duas vezes antes de pegar uma moto da Shinerai, só pra vocês terem uma ideia aqui, só pra desencargo de consciência, né, a gente pode ver que a Dominar 400, uma moto que tem muito mais potência, é muito mais cara pra se fazer, né, entrega muito mais, eu sei que é outra categoria de moto, é só uma comparação de preço, por agora que teve um aumento de novo, né, totalizando quase 1.300 reais de aumento em dois anos, meus amigos, e a Urban em apenas um mês saiu de R$16.200 para mais de R$19.000, então é complicado, meus amigos, é complicado, às vezes eu fico me perguntando seriamente se as lojas, se as empresas assistem vídeos dos criadores de conteúdo, que nós aqui temos contato direto com vocês, não é possível, né, eu sei que a empresa, ela tem um gasto logístico muito grande, né, tem impostos, muita coisa que nós nem ficamos sabendo, mas eu acho que é tudo forma de trabalhar, tem tudo uma forma de trabalhar para que cause o menos impacto negativo possível, um exemplo disso é a própria Zontes, meus amigos, a Zontes, eu sei que deve ser parte da estratégia deles vender 200, 150 motos por mês, mas a Zontes é uma marca de moto que tem um potencial enorme no mercado, mas não vemos um desempenho muito grande, né, então comenta aí o que você acha, tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo, você sabe que aqui no canal é um canal de notícia de moto, mas a gente analisa mercado, preço e tendência também para deixar vocês por dentro de tudo, tá, fosse só para falar de moto, estava fácil, mas quero ver, analisar mercado, meus amigos, tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis e fui! Tchau! Tchau!